Música Voltamos a falar do hospital Albert Einstein, na zona sul da capital paulista, onde o presidente Jair Bolsonaro segue se recuperando da cirurgia que realizou para a retirada da bolsa de colostomia. Agora há pouco, o filho do presidente Carlos, que o acompanha desde o primeiro dia de internação, publicou nas redes sociais um vídeo mostrando imagens do presidente da República caminhando pelos corredores do hospital Albert Einstein. Bolsonaro utiliza um andador para auxiliá-lo nessa caminhada e está na companhia de profissionais, principalmente da fisioterapia. Também é possível ver que o presidente utiliza uma sonda nasogástrica que entra pelo nariz, acessa o estômago do presidente da República para retirada de líquidos e também alívio de náuseas. Mais cedo, também pelas redes sociais, o presidente da República publicou a seguinte mensagem. Cada dia melhor. Hoje já caminhei, fiz atividades respiratórias, exames positivos e funções fisiológicas em plena evolução. Continuamos daqui do hospital despachando, como mostrado em uma foto ontem, e utilizando as redes sociais como divulgação de informações de nosso time. Esses exercícios de fisioterapia pelos corredores do hospital chegaram a ser suspensos e foram retomados hoje. De acordo com a assessoria de imprensa, Jair Bolsonaro caminhou por cerca de 100 metros. E esse otimismo, tanto do presidente da República quanto do próprio, da família dele, se corrobora com as informações que foram passadas no último boletim de ontem. De acordo com esse boletim, o presidente teve uma melhora nas últimas 24 horas, segue sem febre, sem dor, recebendo antibióticos e com uma redução grande na quantidade de líquidos que havia se acumulado na região do abdômen, onde antes estava acoplada a bolsa de colostomia. Mais informações a respeito do estado de saúde do presidente da República serão passadas daqui a pouquinho, logo mais às 5 da tarde, pelo porta-voz da presidência da República, Otávio Rego Barros. E um novo boletim também deve ser divulgado. Vamos agora com a repórter Daniele Popov, que está em Brasília, no Ministério da Economia, e tem mais informações. Daniele. Oi, Ricardo, boa tarde de novo para você. Eu volto aqui do Ministério da Economia, atualizando a agenda do ministro Paulo Guedes, que tem várias reuniões marcadas. Hoje, no início da tarde, ele já se encontrou com o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, governador que, na saída, conversou aqui com os jornalistas. Ele informou que volta à Brasília no dia 20 de fevereiro, quando haverá um encontro com todos os governadores do país para um fórum, eles vão se encontrar nesse fórum, e entre os temas ali discutidos, debatidos, será a reforma da Previdência. Lembrando que o governo ainda não tem uma proposta apresentada, fechada de reforma da Previdência. Essa reforma continua sendo estudada, estruturada, segundo já informou também o secretário especial de Previdência Social, aqui do Ministério da Economia, Rogério Marinho. Ainda sobre a agenda de Paulo Guedes, logo mais às 5 da tarde, ele tem outras reuniões com representantes de companhias americanas, como a representante de telecomunicações, a TIT, e também de investimentos BlackRock. E mais tarde, 7 da noite, está na agenda a previsão de uma reunião com o ministro da Cidadania, Osmar Terra. Bom, mudando de assunto, mas falando ainda sobre o governo federal, hoje foi apresentado, foi debatido, o Plano de Ações Estratégicas para a Reabilitação de Barragens Ligadas a Órgãos Federais. São 139 barragens em 14 estados. Vamos saber mais na reportagem de Luana Karen. O Plano de Reabilitação de Barragens Ligadas a Órgãos Federais leva em conta um diagnóstico estrutural, jurídico, fundiário e ambiental. São 139 barragens em 14 estados. A maior parte está na região nordeste. Só no Ceará, são 31 estruturas que vão precisar de quase 28 milhões de reais para serem revitalizadas. Já as 26 barragens de Pernambuco vão precisar de 68 milhões de reais para serem revitalizadas. Ao todo, serão necessários quase 170 milhões de reais para as ações. Desse total, 50 milhões de reais já estão garantidos. 50 milhões já estão na rubrica orçamentária definida, que é a 14RP. As obras, o início vai depender de cada um dos órgãos responsáveis. As obras da Codevasf, dependendo do cronograma específico da Codevasf, denox, as que são do extinto DNOS, que estão a cargo da Secretaria Nacional de Segurança Hídrica, que estão mais sobre nossa ingerência. Vamos priorizar, usar o orçamento existente, tão logo que seja possível, e correr atrás do recurso adicional, para poder executar todo o plano. As 139 barragens estão sob responsabilidade do DNOS, Departamento Nacional de Obras contra as Secas, da Codevasf, Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, e do extinto DNOS, Departamento Nacional de Obras e Saneamento. Além de trabalhar na reabilitação dessas estruturas, o governo federal está revisando a lei de barragens, e estuda alterar as regras de classificação de risco. Segundo o ministro do Desenvolvimento Regional, mesmo as barragens que estão no grau de risco mais elevado, não significa que elas podem efetivamente se romper. A classificação é a classificação que está na lei, na lei 12.334, que ela coloca tanto o risco quanto o dano potencial associado. Essas barragens estão e há, tem um dano potencial associado, muitas delas levam a essa condição justamente por causa do dano. Uma das propostas do plano é a revisão da classificação, que a gente viu que numa classificação que leva em conta um número maior de variáveis, a situação é outra. Então, sem sombra de dúvida, não é uma necessidade que a população fique alarmada, o governo está dando atenção, mas não é o rompimento iminente de forma alguma. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações do governo federal. Continue com a gente na NBR, a TV do governo federal. Tchau!